Gente, presta atenção, acabei de chegar aqui, vai liberar o pessoal pra entrar agora Mas eu vim aqui antes mostrar um negócio pra vocês E eu vou fazer live daqui a pouco Eles fizeram uma cidadezinha Tá mesmo Não é só que, só que se namorar Essa aqui é uma cidade Meu Deus do céu, olha que massa O povo tá entrando agora, barraca de fogos, né? Olha que massa, cara Depois eu vou animar pra frente pra mostrar pra vocês Vamos descer aqui, vamos Oiuda, venha Venha, meu Deus, mãezinha Vem com isso Tudo bem, galera? Tudo bem? Vem já, barraca de fogos, né? Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Calma, continuou Eles fizeram uma minicidade, ó Que legal Tapetizão vermelho, tudo bem, meu filho? Vem já, faz um já com todo mundo com calma Meu amor, você ainda tá assim no São João Mas eu vou me arrumar Vá-se embora, Givanete Deixa não, querida, tô nem aqui Tô nem aí Se resolva Vá se arrumar, vá Vá Olha isso aqui Que é ver se sortear amanhã Diga Olha Diga quantas coisas E moto e carro e tudo Eu vou estar concorrendo também Que é meu É mesmo Porque essa manhã chorando já é a sua, é? Mulher, vai se ajeitar, mulher Quando você mora na rua Olha, vai ter moto Vai ter moto Vai ter carro O pessoal tá ali pra entrar Olha a coisa linda, gente Só pra vocês saberem, viu? Fiquem de olho Que no último dia do São João Eu sorteio pra vocês aqui Aí eu explico com calma Meu fofinho, mãe Ele vai junto, viu? Ele vai junto Você é o que, hein? Você é o que, hein? Eu não sei o que é isso Eu não sou, meu filho Ih, do nada Você criou, foi? Foi Loucura Ravorosa Vai entrar Meu Deus Cabaré ali, é? Tô aproveitando pra mostrar pra vocês um pouco Você veio dirigindo, foi? Vem dirigindo Liga de Fortaleza Não, viu? Sobral, a terra do Natanzinho Foi mesmo Dirigindo, ele mesmo veio Botou pra arrombar Bora, bora ver Fechou, tudo bom, cowboy? Quem é esse, homem bonito? Você é da onde? Barretos Barretos Muito bem, tá em casa, viu? Silvio Deixa eu mostrar um pouco Todo mundo na casa quer a minha, né? Tô só observando Aqui vai ter um cabarezinho Que é a Raquel dos teclados Tudo bom? Aqui é a casa do pessoal, ó Olha aí Tá de touca ainda, minha filha? Olha a dessa Olha a dessa Fátima Cadê Fátima, hein? Meu Deus Gente Quem é esses dois? Deram um jeito, não foi? Muito bem Tô em casa Ó, do nada Aqui é a vila, gente A casa de Fátima O que é esse menino? Do nada não Você já tem filho? Hoje como eu nunca soube? Meu Deus Nem sabia Meu Deus Ó, aqui é a casa do pessoal da vila E aqui já é o São João Ó Aqui é o cabareiro da Cléo É, aqui é a casa deles, ó O velho já tá ali, já Bora adiantar, bora adiantar Pro evento Vamos embora Cadê a energia, menino? Pelo amor de Deus Eu amo isso aí Tudo bem, meu amor? Esse é de quem? É o dele, é? Agora vai ser meu Vocês pegam outro, né, meu filho? Gente Eles fizeram várias cidadezinhas Olha que massa Tá o que? Tem gravado para lá Arrasou Ei Fica pra eu derrubar, homem Tô só enchendo o linguista Que o povo vai entrar Ah, meu Eita Caraca Caraca Aqui cadeirante só paga Meu roubo que apareça É a metade Não, hoje é por minha cortesia Bota pra arrombar Viu? Aqui é o que? Arco, é? Tortuguita, é? Meu Deus Patrocinador, tudo ali Tudo bom, meu filho? Isso aqui é o que? Vocês dão um jeito de entrar, né? Vocês não valem nada Bolo de pipoca Nunca vi Meu Deus Ó Tudo bem, galera? Eles montaram uma cidade, né? Eu quero saber depois Eles montam o patrocinador Que eu não vi dinheiro Entra no meu bolso, viu? É muito gasto Eu não sei É muito gasto Tudo bom, minha filha Sempre feliz, né? Mais de um milhão de reais Essa festa Tem uma cara de banditão na velha Deixa eu passar, deixa eu passar Eu já tá chupando legal E como é? Botaram vocês sem camisa? Que putaria é essa? Aí isso ouve e vem, tá, né? Cadê? O camarino Chambinho aqui é Cadê Chambinho, hein? Meu filho Obrigado por ter topado Ter vindo com a... Cara Eu gostei Que tem bem aqui uma tatuagem Eu vou cantar a música A glória minha De Rio das Alves Acredite Você é capaz Corra atrás Não desanime no seu caminhar Meus irmãos, muito obrigado Gente, Chambinho Que delícia Chambinho Ver você aqui com a gente Uma honra Chambinho que interpretou Luiz Gonzaga Certo? Tá aqui, ó Que massa Muito feliz Aqui é o que? Um livro de 110 anos Aqui é um livro Sobre os 110 anos De Luiz Gonzaga Do escritor Paulo Vanderlei Essa capa é de expedito, é? Sem exagero nenhum Expedito Celera Olha, eu tô usando ele hoje, ó Expedito Celera Já vem de longe Combinou Combinou E aí o que que acontece? Nesse livro Nós temos aqui Começa com um convite Sim É Gente, esse São João É em homenagem a Luiz Gonzaga 58 rotações, né? Sim Todos os álbuns, né? É presente pra mim, é? Todos seus Ô meu Deus do céu Coisa linda A carteira Olha aí, ó Olha 110 anos Vale ouro Mostra mais Isso aqui foi o período Que eu interpretei Luiz Gonzaga Sim No filme Gonzaga de pai pra filho Sim, sim, sim Uma honra Interpretar um dos maiores brasileiros Tem coisa Você é da onde, Xambinho? Eu sou nascido em São Paulo E criado no Piauí Na cidade de Jaicóis Olha Coisa linda, cara Família toda de sanfoneiro Meu avô tocava Meu tio também Então o que a gente pode esperar daqui a pouco? Muita emoção Chante Chachado Baião Mas muito, muito, muito arrasta pé Olha pro céu, meu amor Olha pro céu, meu amor Olha pra aquele balão Trazer essa acessibilidade A acessibilidade pra todo mundo A gente gravou junto A gente gravou junto, né meu amor? A gente fez tudo No nosso tempinho Nessa correria do mundo A gente para lá Fica, meu filho Como é que você tá? Você tá bem? Vamos falar Eu ia falar sobre a vida Dá uma regulagem tão grande Que aqui já viveu muitas coisas E dá pra ensinar pra gente Muita coisa, né? Até já no palco, meu amor Vocês amaram Amaram o meu look Não foi? Com certeza Com certeza Gostou, Joelma? Foi o tema O tema Foi o tema Joelma, o tema Eu tô falando sobre a seca Sobre o Nordeste Sobre a seca e tal Mas de seca eu não tenho nada Eu sou molhadinha De seca eu não tenho nada Porque eu sou um pouco honrado Que delícia Eu sou um pouco honrado